e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presença nos termos do paráculo I do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. O presidente se informa que os requerimentos constantes nesta fase da reunião já foram apreciados em reunião anterior, com exceção do requerimento 5332 de 2023, de minha autoria, a qual passo a presidência dos trabalhos para que possa também submeter à votação o citado requerimento. Assuma a presidência e coloque em votação o requerimento 5332, barra 2023, em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento e retorno a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado. Obrigado, Cristiano Xavier. E é, passa-se a terceira fase da hora do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Mauro Tramonte, deputado que subscreve e requer de vossa excelência os termos do artigo 3º, alinecer do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com a segunda região da Polícia Militar pela comemoração do 25º aniversário. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vou combinar com vocês dois aqui o seguinte. Eu vou passar para vocês de novo. Esse requerimento que eu vou ler aqui já até instruiu o rapaz lá da noite. Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui. Obrigado. Silêncio, é para mim. Se tiver, a áudio atrapalha o meu aqui. A presidência passa, a presidência dos trabalhos, o colega deputado, o delegado Cristiano Xavier, para que eu possa fazer a leitura do requerimento de minha autoria. Assumo a presidência e devolvo ao deputado Sardino Rodrigues. Apresentar o seguinte requerimento, senhor presidente. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, não ser regimentais, seja através de pedido de providência, encaminhado ao senhor governador, o requerimento com o seguinte teor. Senhor governador, reintero o pedido para que seja concedida a recomposição salarial dos servidores da segurança, que já apresenta uma defasagem de 41,6. Por três vezes, o senhor assumiu o compromisso com a classe e não cumpriu. Fizemos várias reuniões e audiências públicas com a participação dos secretários, mas sem resposta, negando aos servidores o direito de ter seus salários corrigidos pela inflação prevista na Constituição. A frieza do governo está provocando alto grau de insatisfação dos servidores e levando alguns ao desespero. Lembre que são eles que fazem de Minas o estado mais seguro para se viver. Em votação dos requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Ok. A presidência pede à consultoria que... Toma aqui. Que possa subscrever o requerimento. O requerimento já está aprovado. Ok? A presidência passa a palavra ao deputado delegado Cristiano Xavier para as suas considerações. Obrigado, presidente, deputado Sargento Rodrigues, quero aqui... Ontem foi aprovado o requerimento de minha autoria pedindo celeridade na apuração daquelas viaturas policiais da Polícia Penal que foram queimadas na cidade de Itaúna. Quatro viaturas, um caso que deu bastante repercussão, negativa. E o deputado Leonardo Pio, de Itaúna, que ficou a cargo de apuração do cargo, entrou em contato comigo hoje e disse que já no início de janeiro o caso foi todo apurado, ao todo dez envolvidos, um deles com prisão preventiva decretada e cumprida, outros quatro menores, pedidos de busca. Então, o caso que a Polícia Civil deu uma resposta muito rápida, ágil, em razão disso, estamos entrando hoje também já com pedido aí de votos, de congratulações para toda a equipe da Delegacia da Polícia Civil de Itaúna, justamente para parabenizá-los pela ágil e rápida resposta nesse importante e emblemático caso aí de ofensa à integridade do Estado, da Polícia e do sistema de segurança pública como um todo. muito obrigado, presidente. A presidência agradece as considerações. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, detenem a lavatura da ata e encerram os nossos trabalhos. Estou levando aqui, tá? Cópia do requerimento. Obrigado.